Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre todos vocês, sejam bem-vindos ao ADEC. Hoje nós estamos com a nossa revista eletrônica, o Viva Voz, e vamos receber de novo o professor Joás, o pastor Gilberto, para o quadro, dúvidas bíblicas, questões bíblicas, sejam bem-vindos. Obrigado Carol, de novo, vamos começar respondendo, hoje também tem umas dúvidas muito, muito interessantes, a primeira é, essa acho que dá uns dois programas para explicar, um pelo menos inteiro dá, Deus criou o mal. Dá uns dois programas? Ó, é claro que a gente, a gente falou sobre isso, né, estava falando com o Joás sobre exatamente essa pergunta, há uma temática em uma determinada denominação que eles enfatizam que não existe o mal, o mal é a inexistência do bem, bíblicamente não é assim, agora falar que Deus criou o mal é uma coisa também que não é certa, é errado falar isso, de onde surgiu o mal então? O mal surgiu de um orgulho no coração de um querubim, o Gedo, Deus não criou o mal, Deus criou as ordens angelicais e o orgulho subiu no coração desse querubim, daí originou-se o mal, agora se eu falar que Deus criou o mal, por exemplo, a nova era tem o símbolo lá do yin e yang, isso mesmo, o equilíbrio do bem e do mal, isso bíblicamente eu não posso, isso está totalmente fora de cogitação de uma forma bíblica, não é professor? Falar que Deus criou o mal. Não, não há esse equilíbrio universal, eu entendo até a colocação de Agostin, de Einstein, faz sentido pelo menos no âmbito da física, faz muito sentido, mas dizer que o mal não existe é meio simplista, é uma resposta boa, mas é um tanto simplista, porque embora o mal não exista assim como algo em oposição ao bem, num sentido puro, tipo o yin yang, é muito esquisito pensar que em todo bem tem uma parcela de mal, em todo mal tem uma parcela de bem, e quando isso tudo está fluindo harmonicamente, está bom, está de boa, o universo funciona plenamente. não existe isso no mundo espiritual e nem no nosso âmbito assim. No mundo metafísico. Porque Deus é o supremo bem, não há mal em Deus, há um ramo de teologia que tenta colocar que em Deus o bem e o mal, a única pessoa onde o bem e o mal se movem harmonicamente é na pessoa de Deus. Isso também é muito complicado de dizer. Complexo. Porque a Bíblia vai falar que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é graça. A Bíblia vai dizer isso o tempo todo. E assim, não são só virtudes de Deus, mas são partes essenciais de Deus. São emanações de Deus. E dizer que Deus criou o mal, esse mal, no sentido popular, de uma entidade que se opõe com igualdade de força contra Deus. Isso aí não existe. Eu acho que é... Isso aí, né? É justamente nesse sentido, né? Olha só como é que é. Satanás foi criado, né? É impressionante, Carol, quando a gente fala isso. Joás falou muito isso aqui. É muito legal isso. Há quem diz, já liçam vários livros, vários eruditos, que Satanás não é um inimigo de Deus. Satanás é um oponente. Para ser inimigo tem que estar à altura de Deus. Que altura de Deus? Deus é... Nem se compara. Não pode nem comparar. Se fosse comparar, né? Se Deus fosse fazer essa comparação, Deus o menosprezou tanto que Deus diz que vai destruí-lo debaixo dos nossos pés. Nós, os seres menores da natureza, vamos esmagar. Esse que todo mundo vê como o mal absoluto, né? O que ele que se opõe a Deus em igual força, né? Isso aí, ele é tão forte assim. Quem que vai destruir? Deus. Mas como? Debaixo do meu pé. Olha só. Eu. Agora, falar que Deus criou o mal, fora de cogitação. Deus criou classes angelicais, inclusive esse querubim ungido, que era um querubim diferenciado, e que o pecado entrou no coração dele, o orgulho entrou, e consequentemente ele caiu da graça de Deus, se tornando o diabo. Ele que seria igual a Deus. O nosso mestre, né? Jesus falou muito dele, falou muito de Satanás, das hósseis espirituais do mal, e todas as vezes Jesus se refere da mesma forma. Vosso adversário. O inimigo das vossas almas. O seu inimigo. Não é meu inimigo, não. Meu inimigo, não. É inimigo de vocês. Ele se opõe a vocês. Ele é adversário de vocês. Porque ele sabe que não pode contra Deus. Agostinho falava que o diabo é o diabo de Deus. Que mesmo quando ele tenta fazer, atrapalhar os planos de Deus, quando ele tenta fazer alguma coisa para atrapalhar Deus, ele acaba ajudando. Acaba que no final, aquilo acaba glorificando a Deus. Bom, eu acho que vai ter uma pergunta bem próxima a isso aí, que vai clarear mais isso ainda, tá? Tem um texto de Isaías, eu acho que quem fez essa pergunta estava pensando nesse texto. Isaías 45, verso 7. Eu vou ler o contexto, né? Eu, verso 5, vou ler o contexto. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, embora não me conheças. Afim de que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vocês entenderam a ênfase aqui, né? Aí no verso 7, eu, o Senhor, formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Não, mas está escrito que ele criou o mal. Pois é, mas o termo que está aqui no hebraico é mal não no sentido que você está pensando, né? É mal no sentido de calamidade, no sentido de algo que não saiu como planejado, ao meu ver. Algo que me trouxe algum constrangimento, me fez mal, digamos assim. Não é o mal nesse sentido que a gente estava pensando aqui até agora. De oposição ao bem, oposição direta, igual, em proporção, em força. Não, isso aí não existe. Não existe. Então, esse mal que o Senhor cria aqui, o fim que eu esperava pode não vir. Eu posso passar por algum constrangimento, algum sofrimento, alguma luta que eu não esperava, mesmo seguindo a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Aí eu chamo isso de mal, de calamidade. Não é o mal absoluto. Carol, e é bom a gente citar isso que o professor falou. Por isso tem estudos dentro da Bíblia, no currículo teológico, que é a exegésia, a hermenêutica, que é o ato de interpretar de 2007 textos. É muito complicado pegar o que está escrito hoje na nossa Bíblia. Não está errado não, tá? Mas a gente precisa saber a origem, a fonte, o original desses textos. A palavra no original. Senão a gente sai falando besteira. A palavra é Rá. Duas letrinhas. No texto de Isaías 45, que é o hebraico mais complexo da escritura, a palavrinha de duas letras. Mas aqui eu estou com um strong aqui aberto. A palavra tem o sentido de ruim, desagradável, que causa infelicidade, que causa dor, que causa miséria. Algo de qualidade ruim, referindo-se a algo de má qualidade. Algo que em comparação a outra coisa é ruim. Então não é o mal, né? É a calamidade, o desagradável, o ruim. E sem contar também que essas coisas ruins, o próprio, vamos falar assim, o próprio mal, né? Entre aspas aí, o diabo, realmente isso não saiu do nada. Deus não criou o mal, Deus criou as coisas perfeitas que foram se deteriorando. Diferente de falar que ele criou o diabo do jeito que o diabo é hoje. Não foi assim não. E a outra pergunta tem a ver também, fala, Satanás, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Acho que em relação a nós mesmos, né? Porque a Deus, com Deus, ele não pode fazer nada. A Deus, a gente vê isso claramente no livro de Jó, ele infiltrando no meio dos filhos de Deus e se encurvando diante de Deus. Paulo fala isso também, que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Os que estão no céu, os que estão na terra, os que estão abaixo da terra. Está falando das próprias potestades, de demônios, que ao nome de Jesus, eles se encurvam. Eu volto a uma frase que o Joás falou agora há pouco, que é uma das frases, é uma dos tratados de Agostinho, o bispo de Ipona, um dos teólogos aí, dos primórdios, né? Ele sempre falou isso, que o diabo é o diabo de Deus. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Nada, nada, nada. O diabo não tem esse poder ilimitado, igual muita gente pensa aí. Ah, não, o diabo não tem isso. Tem poder? Tem um determinado poder, limitado. Mas ele não é esse ser com poder ilimitado, para fazer o que quer, na hora que quer, como quer. São permissões. Deus permite que ele opere ou não, que ele faça ou não. Tudo é permissão. Então, isso é muito legal quando a gente fala, cita sobre isso também. O que ele pode ou não fazer, depende ou não da permissão de Deus. Se o diabo quisesse mesmo fazer, ele destruiria toda a raça humana. Ele não faz isso por quê? Porque ele não tem esse poder. Querer fazer, ele quer, mas Deus não permite ele fazer isso. Então, o poder dele é ilimitado. E eu, particularmente, falo isso, isso é uma coisa polêmica, já discutimos muito na Joása. Existem classes de demônios que estão presos e que serão soltos em um determinado tempo, no período da grande tribulação. Judas falou sobre isso. Estão acorrentados em cadeias eternas, que serão soltos em um determinado tempo. Então, olha para você ver o poder de Deus e a limitação do mal. Então, nem entre as classes angelicais ele é o mais forte. Nem entre os dele lá ele é o mais destrutivo, mais poderoso. Não, não é isso. E o livro pastor falou do livro de Jó, é impressionante. E é muito claro o livro de Jó com relação à atuação do maligno e até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. A gente aconselha quem fez essa pergunta estudar o livro de Jó. Se debruçar sobre o texto, sobre os comentários que existem sobre o texto. É um dos livros mais comentados da Bíblia. E é uma riqueza muito grande. O livro de Jó é uma riqueza espiritual impressionante. Um legado impressionante. E ali a gente vê como que o mundo espiritual funciona. E a gente que vive preso às coisas da carne, a gente acaba negligenciando o espiritual, vivendo como se o espiritual não existisse. E no livro de Jó a gente vê que quem anda com Deus tem uma cerca. O próprio Satanás dá testemunho disso. Ah, mas como é que eu vou ver? O Senhor cercou a ele tudo o que ele tem, todos os bens, toda a fazenda, tudo o que ele faz prospera. O Senhor cercou. Tem uma cerca. Tem um patriarca que patrulha a cerca. Isso fala de batalha espiritual. E tem um que fica rodeando, querendo invadir a cerca. E ele diz isso. Da onde você vem? Ah, eu vim de passear pela terra. Rodear. De rodear a terra e passear por ela. Queria tirar a onda. E Deus foi e acabou com a onda dele. Tem um salmo, Carol, que eu gosto muito dele. Porque não deu 150, né? Todos os salmos são maravilhosos, são nisso. Mas o 91 é um que fica aberto na casa. Talvez seja o mais conhecido, o mais famoso deles. Fala da cerca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Descansa. Imagina a figura. Eu não estou falando que é isso não, tá? Mas eu me lembrei daquela fase de criança ainda. Imagina uma galinha guardando, cercando os seus filhotinhos ali. Todo mundo debaixo da asa. Quem que vai atrever em atacar um daqueles filhotinhos ali? Está andando e os filhotinhos estão ali debaixo, escondidos. A mãe está guiando, guardando, está levando, está conduzindo. Somos nós com Deus. O próprio Jesus falou. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês com uma galinha, ajunto os seus pintainhos, os seus filhotinhos debaixo das minhas asas. O próprio Jesus falou isso. Isso é extraordinário a gente ter essa proteção de Deus. Aí vem a pergunta. O que o inimigo pode fazer ou não? Contra esse que está debaixo da asa, debaixo do esconderijo, debaixo da cerca, nada. Vai ter que atacar Deus primeiro. E aí? Como é que ataca o Todo-Poderoso? Um escudo? Impossível. Então ele só pode contra nós quando ele tem a permissão. Se Deus permitiu ou não. E que é diferente de vontade, né pastor? Ou se eu der uma legalidade para ele fazer isso aí. Se eu descuidar da seca, não patrulhar. Sabe a mesma coisa? Na reserva também. Eu estou na reserva. Enquanto eu estou na reserva, eu estou seguro. Saltou a cerca para fora da reserva, não tem segurança nenhuma não. O próprio salmo fala, né? Aquele que habita. Isso quando ele tem que habitar lá. Exatamente. Isso tem um condicional em cima disso aí também. Tem um condicional. Não é assim de qualquer maneira não. Vamos para a próxima pergunta, que eu vou deixar para o próximo bloco. Porque senão vai ficar muito corrido. Então daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E se existe, qual seria? Olha, já pensou? Que pergunta. Podemos muito falar de propósitos. Eu lembro imediatamente de um livro muito top. Tem gente que não gosta, mas é igual Max Lucado. Rick Warren é igual Max Lucado. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas eu acho fantástico. Uma vida com propósito. Muito bom. Ali ele mostra alguns propósitos. Mas é melhor do que Rick Warren ou o apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que será julgada a minha liberdade pela consciência do outro, Se eu com gratidão participo, por que sou caluniado por causa daquilo, porque agradeço? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O contexto aqui é de coisas sacrificadas aos ídolos, muito comum na cultura coríntia. E Paulo normatizou a coisa, porque era muito comum eles participarem das festas dos deuses coríntios, achar que está tranquilo, está tudo bem. E Paulo vai e normatiza, peraí, se você sabe que é sacrificado, não participa disso. Aí ele vai dizer porquê, ele vai falar de propósito, aí que eu vejo o propósito. Há um propósito para a minha existência? Eu acredito que sim, eu acredito que Paulo respondeu aqui no verso 31. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O meu propósito é glorificar a Deus. E eu creio que esse é o propósito de tudo que foi criado. Qualquer coisa que foi criada serve a esse propósito primário, glorificar a Deus. Tanto é que a Bíblia fala diversas vezes, sobretudo no Antigo Testamento, sobre o anátema. O que é o anátema? O anátema é uma coisa que não glorifica a Deus. Aí, como não glorifica a Deus, é algo que é maldito. E é algo que é maldito num nível de maldição tão profundo, que quando é destruído, glorifica a Deus. Olha só. Então, no final das contas, Deus sempre é glorificado. Então, o propósito de tudo que existe, o propósito da existência de todo ser, e isso inclui o ser humano, joia da criação, é glorificar a Deus. No momento que eu, com minha própria consciência, fizer algo diferente disso, de glorificar a Deus, eu estou sendo o anátema. No momento que eu for destruído, essa destruição vai redundar em glória para Deus. Olha só. É por isso que existe um lago de fogo reservado para Satanás, seus anjos. Porque haverá um momento em que nada do que eles façam glorifique mais a Deus. Porque, por incrível que pareça, até os atos de Satanás hoje glorificam a Deus. Por incrível que pareça. O Joás falou com muita felicidade, respondeu com muita felicidade a essa pergunta. Existe sim um propósito para a vida. E eu vou falar igual o Léo que fala. Corroborar. Léo gosta. O Léo gosta. E nós também gostamos de pegar no pé do Léo que não gostam de nós, Joás. Corroborar. Salmo 148. Olha o propósito de toda a vida. Louvai os seus anjos, todas as legiões celestes, sol, lua, estrela, o céu do céu, as águas que estão em cima do firmamento. Aí depois vai o versículo 8. Fogo, saraiva, neve, vapor, ventos, procelosos. Versículo 9. Qual o propósito da vida? Glorificar a Deus. Quem? Tudo. Tudo que Deus criou é para glorificar a Deus. O propósito da vida é esse. Adorar o Senhor. Pronto. Não tem... Seria claro. Tem muita gente que não entende isso. Mas o propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa vida glorifique a Ele. E é muito lindo, né? Muito bom. Muito lindo. A outra pergunta. Qual a diferença entre Nazareno e Nazireu? Olha. Confunde, né, Joás? Confunde, né? Confunde. Nazareno vem... Nazareno é quem nasceu em Nazaré. Vamos falar assim em termos grosso. Uma cidade. E Nazireu é um grupo de pessoas que faziam voto ao Senhor. Sansão, por exemplo, era um Nazireu. Não podia cortar o cabelo. Desde o vento da mãe, a mãe não podia tomar bebidas fortes. Nazareus era uma classe de pessoas que se consagravam ao Senhor a vida inteira. Era um voto dos Nazireus, que também é um voto que estava lá na lei. Essa classe de pessoas tinha... Não, eu vou oferecer o meu filho em voto de Nazireu ao Senhor. Então, tinha essa classe. E Nazareno é uma cidade. A diferença é essa aí. Simples. Não tem... Apesar dos nomes serem bem próximos, né, mas a diferença é simples assim. Eu estou procurando a referência do voto, né, de Nazireu. Mas eu creio que o pastor já citou, né, o de Sansão aparece lá em Juízo XIII, mas não sei se é em Levítico, se é... Acho que é Levítico. Vou tentar localizar enquanto você fala aí. Mas há referência, né, do voto do Nazireu, né, ele fazia um voto bem específico de se abster de algumas coisas, né, e era chamado de Nazireu quem fazia esse voto, né. E o pastor explicou muito bem, né, Nazareno é quem vem de Nazaré. Mas há uma passagem bem interessante em Jeremias XXIII, ele vai falar dos pastores de Israel daquela época ali, tem uns pormenores aqui sobre pastoreio, sobre apacentar, mas quando ele chega no verso 5, Jeremias 23, 5, ele diz, eis que vem dias, disse o Senhor, e levantarei a Davi um renovo justo, e reinará o rei e será bem sucedido, e fará juízo e justiça na terra. Em seus dias Judá será redimido, e Israel morará em segurança. E esse é o nome com que será chamado, Adonai de Sidquenos. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias profetiza a vinda do renovo justo. E no texto, no idioma em que ele foi escrito, aqui é Netzer. Renovo aqui é Netzer. E Netzer é um broto, né, é uma planta que está brotando, né, e é traduzido como renovo. Nos tempos de Jesus, alguém assimilou essa profecia de Jeremias muito corretamente à pessoa de Jesus. Ele é esse Senhor, nossa justiça. Ele é esse Netzer, esse renovo que o profeta falava. E ele viria para trazer esse reino de justiça, né, esse reino de juízo e de justiça na terra. E as pessoas que o chamavam de Nazareno, tinha um trocadilho ali, né. Nazareno porque vem de Nazaré, mas Nazareno porque é Netzer, né, é renovo. É o broto de Gessé, né. Você vê no capítulo 22, Jeremias faz menção à profecia para Davi, né, de que da casa de Gessé nunca faltaria alguém que se assentasse no trono. E já fazia algum tempo que o último descendente de Davi tinha deixado esse trono. Mas aí Jeremias lembra a promessa e Jeremias fala isso aqui, né. Ainda vai ter mais um que vai assentar no trono de Davi. E o seu reino vai ser um reino de justiça, né. Ele é um, ele está brotando aí. É um renovo, é um brotinho, né. E quando ele brotar, ele vai vir como esse Senhor, nossa justiça, que vai governar de forma justa sobre toda a terra, né. O voto do Nazireado está em número 6. Número 6, olha aí. Quem tiver mais curiosidade, vale a pena conferir, né, como que era o voto. Muito bom, muito bom. Mas quem mais fez esse voto na Bíblia, que a Bíblia cita a sanção? Paulo fez há algum tempo? Hum? É, não sei de uma... Não podemos afirmar. Pelo menos de uma referência direta, assim. Tem alguma coisa, mas não dá para afirmar. Existiam algumas tribos de Israel que era constante esse voto, senão ele não seria lei. Mas registro, assim, que eu me lembro, praticamente agora, foi sanção. Não estou me lembrando de um outro, assim, com tanta propriedade igual sanção. Mas com certeza tem outros registros, sim. Há quem diga que João Batista também não é um negócio... É pelo fato da festa, do cabelo, a forma, a roupa, a alimentação. Porque está muito... É, agora, a outra pergunta. Essa causa um pouquinho de polêmica, mas acho que dá para buscar lá na raiz da palavra, né, Joás? Quem foram os Néflins? Eu acho que, se eu não me engano, existem duas citações sobre Néflins na Bíblia. Quem foram os Néflins? É, eu já falei, eu gravei um vídeo um tempo atrás, Joás, e falaram sobre isso. Porque é uma indagação muito grande de Gênesis 6, 4. Quando os filhos de Deus entraram, as filhas das mulheres, Há várias linhas teológicas que falam que são anjos que coabitaram com as mulheres, com as filhas dos homens. Só que não são anjos ali. Anjos são seres assexuais. Anjos não... eles não fazem isso. São seres assexuais. O próprio Jesus falou isso. O que entrou às filhas dos homens são os descendentes de sete. Os filhos de Deus que se proclamavam a Deus, que serviam a Deus. Vamos falar assim, eles se desviaram e entraram às filhas dos homens. Tiveram contato, coabitaram com elas. Desse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas das mulheres, nasceram os Néflins. Que a palavra Néfilin... É Néfilin. Néfilins. Dá pra gente... a original dessa palavra aí é Napal. Nafal, conforme alguns dizem. Que é um termo que ocorre três vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis 4, números 13, 33. E tem até um dos livros apócrifos, Sabedoria 14, 6. A Septuaginta traduziu isso aí, essa palavra, na versão grega, né? Isso significa, literalmente, nascidos da terra. Então, esses Néfilins vieram desse relacionamento entre os filhos de Deus com os filhos das mulheres. Eram gigantes. Eram gigantes. Os descendentes dos sete, naquela época, eles eram um pouco diferenciados. Homem mais forte, maior... Vamos falar assim, pessoas que não tinham contato com coisas mundanas. Por exemplo, hoje uma pessoa que não fuma, que não bebe, que não droga, e que tem um comportamento diferente hoje com a sua saúde, ele tem uma estrutura física, vamos falar, física, espiritual, mental, diferenciada de uma pessoa que se consome pelas drogas, por esses vícios. Então, nesse caso aí, esses Néfilins eram descendentes dessa, vamos falar assim, dessa mistura, desse relacionamento. Mas, assim, biblicamente, nós não podemos falar que isso aí eram filhos de... Anjos. Semideuses, como na mitologia grega. Nós não podemos afirmar isso aí de jeito nenhum. É, parece que foge a lógica, né? Até o próprio Senhor Jesus, ele falou que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Ele censurou esse tipo de pensamento na sua época. Quando indagaram coisas desse tipo, ele deixou claro. E ele sabe como que funcionam as coisas lá no céu, né? Ele foi o único que desceu de lá. Então, ele sabe como que funciona lá. E ele falou que com os anjos não é assim. Os fariseus lá, os escritos, estavam preocupados com a ressurreição. Se na ressurreição, quem tinha sete esposas, com qual delas ia ficar e tal. Ele falou isso. Falou, ó, vocês são ignorantes. Vocês não sabem que no céu, né? Os seres espirituais, os homens serão como os seres espirituais, serão como os anjos. E anjo não casa, não se dá em casamento. Anjo é assexuado, era o que ele estava dizendo. Então, no céu não vai ter necessidade disso. E ele foi bem claro nisso aí, não tenho o que dizer. Por que que os anjos deixariam lá, se é assim nos tempos de Jesus, por que que seria diferente antes? Tem muita mitologia nisso aí, nessas linhas teológicas, por exemplo. Tem gente que afirma serem antes pelo fato de uma raiz semântica da palavra dar a entender, se a gente não fizer uma exegência disso aí, que pode ser anjo mesmo. Nós não vamos fugir disso aí, né, professor? Tem isso aí mesmo. É que fala gigantes, né? É, mas assim... Filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Só que nós não podemos falar isso de forma bíblica. O próprio Jesus, ele ratificou isso aí, que anjo é um ser que não depende de uma vida sexual ativa. Ele não tem isso. Os seres angelicais, os seres celestiais, não tem essa necessidade que os humanos têm. E nesse capítulo de Gênesis, a linhagem ainda era mais pura, né? A raiz humana ainda não estava tão misturada. Estava bem próximo ali dos primeiros pássaros. E a gente, a Bíblia, ela deve ser... Ela tem um método para ser interpretado como qualquer outro livro, né? Com o diferencial de ser palavra do Criador, né? Palavra de Deus, né? Mas os métodos usados para interpretar a Bíblia são métodos que a gente usa para interpretar qualquer outro texto. Então você discorre a Bíblia inteira e você não percebe esse tipo de movimento em lugar nenhum. Esse tipo de movimento, assim, Deus me deu essa natureza. Aí eu vou contra a natureza que Deus me deu, sabe-se lá porquê, e eu mesmo, por mim mesmo, mudo essa natureza de alguma forma, como se estivesse burlando o sistema que Deus fez, né? Como se estivesse passando a perna em Deus, como se isso fosse possível. Forçando a interpretação. Então, se não tem esse tipo de coisa em lugar nenhum da escritura, por que vai forçar isso aqui, no texto de Gênesis? Não tem condições para isso. Voltamos a falar, Carol, que isso tem muito a ver com a mitologia. A mitologia grega, por exemplo, Zeus, ele desce lá, tem contato com os seres humanos e nascem outros semideuses, ou seja, deuses menores que o principal. Então isso é uma questão de mitologia. Uma mistura, né? Uma mistura. Só que a Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia é um livro espiritual, guiada por um ser espiritual, que é o próprio Deus, e tratando um assunto que é temático. Não tem essas variações, essas dúvidas. Por isso que a gente não pode afirmar isso. Se a gente assumisse que isso aí é verdade, esses anjos mudaram a natureza que Deus deu para eles e funcionou, deu certo. Eles que não tinham semente, de alguma forma produziram semente em si mesmos e germinaram um útero de alguma humana e nasceu ali esses seres. Vamos dizer que isso funcionou, que isso foi assim mesmo, né? Teria que ter na Bíblia algo, se não igual, semelhante a isso acontecendo, né? Porque é algo muito, muito incomum. Teria embasamento em outro lugar na Escritura. E não tem. E não tem. Outros lugares onde tentam fazer isso, a gente vê que não funcionou. Você vê o querubim ungido que caiu do céu, né? A estrela da manhã que tentou construir um trono e ser igual a Deus. A natureza dele não era de Deus, mas ele queria mudar a natureza dele, ser igual a Deus. Não funcionou. Não deu certo. A natureza que Deus deu é a natureza que Deus deu. Pronto. Exatamente. A gente vê em Romanos, homens que mudaram a natureza, tentaram eles mesmos se inflamarem por outros homens, as mulheres também, e funcionou. Não funcionou. Não deu certo. Deus os entregou às suas paixões e ficou por isso mesmo. Acabou, né? Junta dois machos, a semente não fecunda. Junta duas fêmeas, não tem semente. Então, a natureza que Deus deu é essa. Não dá pra mudar. Então, o que faz acreditar que ali, nesse texto de Gênesis, seria diferente? É forçar a interpretação num texto, assim, que dá muito claro. Então, isso aí é uma aberração com relação às escrituras. Muito bom. Nós vamos ter que encerrar. Tem mais algumas, mas eu vou ficar pro próximo programa. Nosso tempo acabou. Espero que esse programa venha a ser bênção pra todos vocês. Tenha, né? Esteja esclarecendo muitas questões, muitas dúvidas. Que vocês possam continuar enviando, enviando pra gente mais dúvidas bíblicas que vocês têm. E será um prazer poder respondê-las aqui, né? O professor do Brasil, o pastor Gilberto. Que Deus abençoe. Até o próximo ADEC. E agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor, ministradas por um dos nossos pastores. Fique com a palavra de vida. Hoje eu tenho uma palavra pra você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. O salmista, certa vez, ele escreveu. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos levam, talvez, a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Este é o dia em que o Senhor fez pra você. Dia de alegrarmos. Dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós. E procurar viver da melhor forma possível. Dentro da palavra de Deus. Vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós. E esse dia, Ele propõe pra nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer pra nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa. É muito rápido. E nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração. Que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor. Andando sempre em retidão. Buscando de Deus a paz, a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer pra você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer pra você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã. Mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez. A própria palavra de Deus diz pra nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente alegre, satisfeito na presença do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso dia? Como está sendo a nossa vida diante de Deus? Para que nós possamos valorizar o dia de hoje. E dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer pra você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor. E esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva. Viva intensamente. Com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.